Olá, sejam bem-vindos ao Mundo no Guarda-Roupa. Eu sei que só pelo título desse vídeo você deve estar aí se perguntando Como assim preto e branco não vai com tudo? A gente chama de cores neutras aquelas cores que basicamente combinam com tudo, né? Que acolhem muito bem as outras cores que não são neutras. Quando a gente fala de neutros, a primeira coisa que vem na sua cabeça é preto ou branco, ou preto e branco. Mas quando a gente fala de neutralidade, essas são duas cores que não, digamos, acolhem outras cores tão bem assim como a gente pensa. Então essa coisa de que preto é uma cor que vai com tudo, que é básico, né? Assim como o branco, não é tão verdade assim. Isso porque muitas vezes essas cores podem pesar no seu look, acaba ali tendo um contraste muito alto e a combinação não fica tão harmônica. Se eu fiquei passada quando eu descobri isso no curso de consultoria, fiquei passada, não vou te falar. Porque eu também achava que preto e branco eram cores, assim, super coringas que a gente podia combinar com qualquer outra cor. Na verdade pode, né? Não é que não pode. Que você pode combinar e usar tudo que você quiser aí. É a questão de pensar na harmonia dessa combinação. Quando a gente tem uma peça aí super coloridona, a primeira coisa que a gente pensa é Vou combinar com preto, não é? Ou coloca ali uma blusa branca, uma saia branca. Então a maioria das pessoas acaba indo pra esses dois lados porque acha mais fácil, né? Combinar preto e branco com outras cores. E também porque muitas vezes acha que vai ficar mais discreto, né? Que o preto ou branco vai dar aquela, assim, amenizada naquela cor que é mais berrante ou aparece mais, né? Mais coloridona e na verdade tá destacando essa cor. E com esse destaque acaba também dividindo a silhueta em blocos porque a gente não tem aquela integração entre as cores. E também cria um alto contraste. Se a gente for pensar em contraste pessoal, que eu já falei muito aqui no canal, né? Quem não tem o contraste pessoal alto, nessa brincadeira aí acaba ficando mais apagada, mais abatida. Só pelos looks aqui na tela você já vai conseguir perceber isso que eu tô falando em relação a contraste e harmonia. Dá pra perceber como a gente tem blocos soltos, né? A gente olha pra parte de baixo e depois pra parte de cima. Então a gente não tem uma fluidez no olhar. Você não consegue olhar esse look e ver ali uma transição de uma cor pra outra. Você não tem mesmo ali conexão entre as peças, né? Você não tem uma mensagem visual por completo. Você deve estar pensando aí. Tá, mas agora eu combino as cores coloridas com o quê? Isso não é com preto, não é com branco? Qual é a combinação que eu posso fazer? Calma, que aqui a gente traz as notícias impactantes? A gente traz, mas também traz a solução. Aqui que entra as cores neutras coloridas. O que que são essas cores neutras coloridas? São aquelas cores que, diferente aí do preto e do branco, combinam com todas as outras cores. Resultando em combinações muito harmônicas, fluídas. Vou colocar uma imagem aí na tela pra você ver essa gama de neutros. Beige, areia, off-white, né? Porque aí você foge daquele brancão, tá vendo? Você pode usar o off-white aqui pra dar um truque. Rosa chá, aquele rosa mais queimado. Azul marinho, mostarda. Cinza, que eu amo, sou suspeita pra falar, porque sou a louca do cinza. A gente pode ter o cinza petróleo, aquele cinza rato, né? Que muita gente chama de cinza rato. Junto ali com o cinza, o verde militar também, que é outra cor maravilhosa que recebe muito bem as cores e fica incrível, né? Verde musgo, aquele vinho mais fechado. Pode incluir aí nessa lista de neutros também a estampa de oncinha. Eu sei, você deve estar em choque aí, né? Mas a estampa de oncinha é sim uma estampa super neutra, que vai bem com muitas cores. E o legal é a gente pegar a estampa que não tenha muito contraste, tá? Então esse fundo não seja tão claro da estampa e ela também não tenha pontos tão escuros. Que aí você vai ver que ela fica perfeita pra combinar com muitas, muitas cores mesmo. Agora vamos ver na prática quando a gente compara a combinação do amarelo com preto e também com branco. E depois com cinza, que é um neutro colorido. Olha a diferença que faz. Dá pra perceber como às vezes a cor pesa no preto ou no branco e com cinza ela já flui bem melhor? Gente, não é que esteja feio ou errado, tá? Não tá. Os looks funcionam muito bem. Mas percebe que no cinza a gente tem uma fluidez maior do olhar. Parece que as cores se encaixam mais. Elas fazem mais sentido ali juntas. O olhar olha pro look inteiro e não primeiro pra cima e depois pra baixo. Ou pra uma cor, depois pra outra. Parece que as cores estão conversando mais. Mas elas estão caminhando juntas, você consegue perceber ali uma conexão entre as cores. É como se o cinza também desse uma acalmada nesse amarelo, né? E você consegue ter ali uma harmonia realmente maior acontecendo. Então a ideia aqui é estimular você a fazer a troca do preto e branco para essas cores neutras, coloridas aqui. Que além de deixar o seu look mais harmonioso e tão elegante quanto o preto e branco, também vai te dar ideias mais criativas. Levar você pra sair da zona de conforto aí do preto e branco e brincar com outras cores. Então vou deixar aqui na tela alguns looks, utilizando aí esses neutros coloridos maravilhosos pra te inspirar. Música 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 E preto e branco a gente usa com o que então, né? Com os neutros coloridos, claro, né? Então preto e branco é mais complicado pra gente trabalhar com cores mais, assim, expansivas, tá? Mas ó, pelo amor de Deus, tá? Não tô dizendo aí que você não pode mais usar preto e branco ou não pode mais combinar uma cor coloridona com preto ou com branco. Você gosta desse contraste todo acontecendo. Se tá dentro ali das mensagens que você quer passar, se faz sentido pra você, tá tudo certo. Segue aí fazendo seus looks incríveis. O propósito aqui é trazer mais opções. Tirar você aí um pouquinho da zona de conforto, porque usa muito preto, muito branco, muitas coisas escuras. E tem um mundo aí de cores incríveis que você pode combinar e fazer combinações super harmoniosas e maravilhosas, além do preto e branco. E aí, vai tentar combinações fora do preto ou do branco? Então se você montar um look aí fazendo uso dos neutros coloridos, me marca lá no Instagram. E aí, se vocês quiserem, eu posso até trazer alguns looks pra cá, pra gente analisar o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários pra mim, se vocês quiserem, tá bom? Eu vou adorar ver os looks de vocês e comentar por aqui. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E é claro, já tô ansiosa, esperando todo mundo pro próximo vídeo. Um beijo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto